Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras, eu me inscrevi para fazer hoje o meu discurso de despedida da Câmara Municipal. Estamos encerrando nossa legislatura, segundo mandato, que eu participo aqui nessa casa. São oito anos de mandato e mais sete anos como assessor do vereador, Eleomar Coelho. Então foram 15 anos prestando serviços ao povo carioca aqui nessa Câmara Municipal. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os companheiros e todas as companheiras que permitiram que essa aventura acontecesse. aos companheiros e companheiras que participaram do nosso mandato, como assessores, como colaboradores, aos nossos eleitores, às nossas eleitoras, a todos aqueles e aquelas que, de alguma maneira, contribuíram durante esses oito anos. Peço desculpas a todos aqueles que injustamente tiveram que aturar o meu mau humor. Vejam bem, estou pedindo desculpas aos que injustamente tiveram que aturar o meu mau humor. Senhor, não estou pedindo desculpas para o Crivella, para o Eduardo Paes, para o Jair Bolsonaro e nem para muitos dos meus colegas aqui nessa Câmara Municipal, que eu acho que merecem bem mais do que apenas o meu mau humor. Eu queria dizer, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, que os meus sonhos continuam os mesmos. Não só os mesmos de 2012, quando eu fui eleito vereador, mas os mesmos de 1986, quando eu comecei a minha militância política na campanha eleitoral daquele ano. Meus sonhos de que a gente possa construir uma civilização onde liberdade, igualdade, fraternidade e tantas outras lidas, bandeiras erguidas pelo iluminismo e pela Revolução Francesa que possam efetivamente se realizar, deixando de ser boicotadas pelo próprio sistema econômico e político que ajudaram a construir com sua bela inspiração para a humanidade. O sonho de que é possível a gente voltar a viver como uma grande aldeia em que todos reconhecem que o fruto do trabalho humano é coletivo e que todas as pessoas têm o direito de desfrutar desse trabalho que é coletivo, que é o trabalho da sociedade. Acho que ainda é possível inspirarmos os pecados da Revolução Agrícola, da Revolução da Pecuária, que produziram a propriedade, o patriarcado, a luta de classes e, claro, muitas coisas maravilhosas também. Os pecados que nos expulsaram do jardim, que nos expulsaram daquela vida bela de fraternidade e compartilhamento. Meus medos mudaram um pouco nesses últimos anos. voltei a sentir mais medo do passo de ganso, da extrema-direita, não só em função da situação no Brasil, mas no mundo. Nós temos uma extrema-direita aí que disfarça o passo de ganso e, do ponto de vista econômico, propõe algo completamente diferente. Estão aí para serem os capitães do mato do ultraliberalismo, impondo os piores ataques à classe trabalhadora brasileira e servindo de uma espécie de ameaça permanente contra aqueles e aquelas que ousam lutar para mudar realmente a situação do país, para lutar realmente pela emancipação do povo brasileiro. O meu medo do aquecimento global cresceu muito nesses últimos oito anos. Posso dizer que ele vem crescendo exponencialmente. O meu medo hoje é maior do que há um ano atrás, que é maior do que há dois anos, que é muito maior do que há oito anos. E isso tem a ver justamente não só por não vermos as ações necessárias para deter o aquecimento global serem tomadas, mas, ao contrário, vemos a aceleração dos ataques ao meio ambiente e a aceleração do próprio aquecimento global. Minhas esperanças continuam sendo as mesmas. O povo organizado construindo uma alternativa popular a esse Estado genocida, reprodutor histórico das desigualdades no nosso país e a esse sistema capitalista internacional, que é quem engendra as desigualdades, seja as desigualdades internas nos países, mas também as desigualdades entre os países. Continuo acreditando na força da rapaziada, na força da classe trabalhadora organizada, na força das mulheres, dos negros, da juventude, da população LGBT. E, acima de tudo, a minha esperança no socialismo, a minha esperança na renovação do pensamento socialista, na construção das autocríticas necessárias, seja o autoritarismo da história do socialismo real no século XX, seja o desenvolvimentismo, que também não olhou para as questões ambientais do socialismo real do século XX, seja da grande ilusão dos socialistas brasileiros com a Nova República, com a possibilidade de trazer para o Brasil o estado de bem-estar social para o nosso povo, sem a ruptura com esse sistema que nos condena à periferia, que nos condena à impossibilidade de financiar o estado de bem-estar social no Brasil, aos moldes da Europa Ocidental. Tenho ainda muitas esperanças, vou mudar a arena de batalha, mas continuarei na luta. E quero apenas encerrar chamando a atenção para o seguinte. No dia 1º de janeiro, quando começa a próxima legislatura e o mandato do próximo prefeito, nós estaremos oficialmente entrando na década de 20 do século XXI. Uma década que talvez seja a década mais importante da história da humanidade. Dezenas de milhares de cientistas em todo o mundo já publicaram seus manifestos, seus trabalhos, alertando que nós precisamos mudar profunda e radicalmente. e nessa década, nessa década, nós precisamos parar as causas do aquecimento global, precisamos parar as causas do colapso ambiental da humanidade. É nessa década. Nos próximos 10 anos, não nos próximos 30 anos, 50 anos ou 100 anos. É uma tarefa enorme, talvez irrealizável, mas impossível de ser evitável. Espero que a pandemia da Covid-19 sirva, pelo menos, para chamar a atenção da humanidade sobre as nossas fragilidades, para chamar a atenção da humanidade que, independente da nossa vontade, a natureza e fio pela porta entra na nossa casa e se impõe. E foi isso o que aconteceu esse ano com a pandemia da Covid-19. A pandemia é um capítulo do colapso ambiental da sociedade industrial capitalista. Um capítulo brando, provavelmente, diante do que se espera que venha a acontecer nas próximas décadas. Para a humanidade sobreviver a 2050, ela vai precisar ser capaz de se reinventar, de se transformar como nunca vimos antes. E a nossa cidade precisa, imediatamente, começar a discutir como se adaptar às mudanças ambientais já inevitáveis e como contribuir para que a nossa... Como a nossa cidade pode contribuir para parar as causas do aquecimento global. Deixo aqui um beijo no coração de todos os meus companheiros e companheiras de luta, do PSOL, do PCB, do PSTU, os anarquistas, os black blocs, todos aqueles que, nesses oito anos de mandato, apareceram como instrumentos de luta da classe trabalhadora brasileira. Beijo no coração, seguimos na luta. Tchau. Tchau.